Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os gerentes profissionais, clique hoje mesmo no primeiro link da descrição e descubra o método rápido e simples. Então vamos lá galera, mais um tutorial. O de hoje é um bem simples mesmo, bem fácil, um tutorial do Boruto na versão Shib. Então aqui é uma ferramenta para quem está iniciando, para aprender a soltar mais seus traços e tudo mais. Começa fazendo uma bola, como sempre, nos nossos esboços. Faz uma bola. Usa alguma coisa que você tenha aí para te ajudar, caso você tiver dificuldade. Feito isso a gente vai passar uma linha no meio do círculo, como vocês podem ver. Deixar um pouco na diagonal, mas pode fazer reta. Passar outra embaixo e a gente vai passar outra no meio desse círculo, assim como eu fiz. Feito isso, a gente vai fazer o espaço dos olhos. Três quadrados do mesmo tamanho. Como vocês podem ver, esses três deixam esse mesmo espaço de um lado do outro, sobrando. Ele vai estar com o olho fechado, então você vai fazer como se fosse um V. e lado, nesse quadrado. Assim mesmo aí. Um Vzinho. Do outro lado também do mesmo jeito. Vou fazer até esse aqui, que ficou um pouco apagado. Bem simples esse olho de fazer. Como eu disse, é um desenho bem simples mesmo. Aconteceu que eu perdi meu vídeo tutorial que eu ia trazer hoje. Do Kakashi, mas acontece. Então, para não deixar vocês sem tutorial, resolvi trazer esse daqui que é mais rápido de fazer. Agora, preste atenção, a gente vai pegar mais ou menos daqui dessa parte do olho. Vezinho que eu estou pegando o círculo. Até aqui no meio, onde a gente passou a linha. Você vem, puxa essa linha até aqui mais ou menos. Já está feita essa linha, a gente vai fazer essa outra. Pode encostar no olho, passar um pouco no olho. Essa parte do cabelo dele. E essa você já vem colada aqui, olha aí. Na mesma altura da outra, né. Se quiser passar uma linha aqui, na mesma altura. Vem. Fecha esse movimento fechando, né. Esse movimento de ar. Passe um pouco aqui dessa parte de cima. Chega aqui no meio. Você vem. Do outro lado do mesmo jeito também. Feito isso. Já está a parte feita do nosso cabelo. Faz aqui essa peninha, né. Essa fiapa de cabelo que tem aqui para cima. Do Boruto. A gente vai fazer a boca dele. Como é na versão chiva, é bem próximo ao nariz e até os olhos mesmo. Não tem muito segredo. Aqui vem. Faz a boca dele. Mais ou menos desse tamanho. Eu passo um pouco do círculo. Então, vocês. Tchau. 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 Aqui. Na versão chiva. É bem simples mesmo. Aqui vem . E agora vai fazendo esse movimento. Continuar mais ou menos na parte do outro joelho, de outra perna. Você vem aqui. Mais ou menos até aqui. e para aqui, faz a perninha, essa está de frente então é só você fazer um detalhezinho e pronto, já está feita a outra perna também do nosso borutinho, mini borutinho, e agora vamos fazer a orelha e terminar o cabelo e está finalizado o nosso tutorial de hoje se gostar desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se tem aquele que está iniciando no desenho, que não consegue fazer nenhum desenho legal, manda para ele que ele vai conseguir fazer esse de boa, esse cabelo também é bem simples, é só você ir acompanhando o curso dele, puxa, vem, puxa, vem, até encostar aqui em cima, do outro lado do mesmo jeito, vem, puxa, vem, puxa até aqui embaixo, então vai ficando por aqui o vídeo de hoje, se gostar mais uma vez deixe seu like, valeu, tamo junto, e lembrando que acaba de ter tutorial de novo, né, o tutorial normal, então não se preocupem, valeu, tamo junto, e fiquem agora com a linha de arte. Música 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 E aí E aí